Será que eu posso utilizar aqueles galões de água azul pra fermentar a cerveja? E aí pessoal, beleza? Meu nome é Edu Ancelo, a professora aqui da Escola Superior de Cerveja em Malte. A gente tá aqui pra mais um vídeo do nosso quadro Descomplica. A gente tira a dúvida de você. A dúvida de hoje é o seguinte, eu posso utilizar galão de água mineral pra fermentar a cerveja? Só não pode como deve, inclusive alguns testes eu faço dessa forma. Você pode, o que você tem que tomar cuidado é o seguinte, o material dessas bombonas, desses galões, são de plástico, então eles não suportam temperaturas elevadas. Não vá colocar uma água acima de 70 graus lá que ele vai derreter. Não vá colocar soda também, ele não aguenta soda. Como é que você vai limpar esse cara aí? Uma esponjinha, aquelas esponjas bem grandes que você consegue entrar pra fazer uma limpeza manual. Além disso, use e abuse do álcool 70 do Yodofor. A ideia é diminuir a carga microbiológica ali dentro. Muito cuidado com a vedação na parte superior. Em BrioShops você encontra uma borracha, como se fosse uma borracha, uma tampa, com furo no meio pra você colocar o airlock. Se você fizer isso, pode sim. Não se esqueça, fermente, mature e aí tente transferir de bombona, sem que haja muito processo oxidativo. Se você utilizar um sifão, um alto sifão, melhor ainda. Da fermentação pra frente, o oxigênio passa a ser o nosso inimigo. Então não finalize a cerveja, depois que ela maturou, virando a bombona e fazendo aqueles splashes. Aquilo ali vai destruir com a sua cerveja. Muito cuidado. Espero que você tenha gostado dessa resposta. Deixa o like aqui, deixa uma perguntinha também, vai ser bem legal responder ela. E aproveita e se inscreve no nosso canal. A gente se vê na semana que vem. Valeu!